Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Algumas orientações para evitar roubos de veículos. As soluções para a falta de estacionamento em Belém. Santa Rita de Cássia é homenageada na capital paraense. É possível impedir as publicidades que chegam em celulares. Na série sobre museus, vamos conhecer o Museu de Arte de Belém. Hoje é quinta-feira, 22 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre segurança no trânsito. Uma das facilidades para o roubo de veículos em Belém é a distração do condutor. A Polícia Civil dá algumas orientações para evitar esse crime e também disponibiliza para o cidadão um aplicativo que informa sobre veículos roubados. Falar ao celular, ficar estacionado em lugares pouco movimentados ou fazer outras atividades que tirem a atenção são distrações que podem facilitar a ação de ladrões de carro. Eles contam principalmente com o descuido da pessoa, da vítima. Muitas das vezes é quando é a desatenção no trânsito, é a desatenção no caminhar na rua, é a desatenção, é ficar dentro de veículo conversando, manuseando papéis ao celular. Isso tudo contribui para uma abordagem de um assalto, na ocasião de um assalto. Lugares, ele tem que ver também os locais onde ele estaciona. A gente tem que ter cuidado hoje em dia em qualquer lugar. Não existe hoje em Belém um lugar que você possa dizer esse aqui é melhor do que aquele ali. Pode ser em uma ou outra circunstância devido ao policiamento que possa existir. Mas não existe hoje um lugar que a gente possa dizer eu estou-se completamente seguro. Para coibir essa prática é importante que o condutor se mantenha atento. Se você está, vai para a sua casa, antes de estacionar, antes de entrar, dê uma volta no quarteirão. É cuidados que a gente deve ter para a nossa segurança. Estacionar perto de banco, quando sair de banco, estacionamentos também, qualquer via pública, qualquer tipo de comércio, banco, loja, supermercado, tudo hoje em dia, quando a gente estacionar, até mesmo acionar do alarme do seu veículo, cuidado. Muitas das vezes a pessoa sai e de longe ela aciona o alarme. Mas tem dispositivos já que podem destravar o alarme dela. Se tiver uma pessoa esperta, e isso acontece, espertos aí em todo mundo, em todo lugar, que acione junto com ela. Então ela tem que ter cuidado nesse sentido. Para aumentar a segurança das pessoas, está disponível o aplicativo Sinesp Cidadão, que permite consultar informações de veículos roubados ou furtados. Você pode checar, através desse aplicativo, tanto veículos como também pessoas, desde que possuam, pessoas no caso de mandado de prisão, desde que possuam o nome correto, e pelo menos um dado da filiação, um dado que identifique, que a individualize das demais pessoas. Aí você, se for preso, se tiver uma pessoa, um nome, que tenha um passado criminal, que seja foragido da justiça, por esse aplicativo você vai saber se ele é foragido ou não, se ele tem um mandado de prisão ou não. A mesma coisa se trata do veículo. Pela placa você vai saber a situação do veículo, se ele é roubado, se ele é furtado, se ele está com alguma restrição na base do Detran, de crime, restrição de crime. O aplicativo foi idealizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e permite ao cidadão o acesso à informação. Mas é importante destacar que com a informação em mãos, o cidadão não pode agir por conta própria. Deve procurar um profissional especializado. Passe para os canais competentes. Se você não tem condições de vir, não quer se expor, nós temos o serviço de 181, que ele é sigiloso, ele não vai lhe expor, não vai ser revelada a sua identificação, mas a gente vai ter conhecimento da sua denúncia e com certeza vai proceder, porque é um serviço, é uma ferramenta que hoje a polícia tem, muito eficiente, muito eficaz. E agora vamos falar de greve. A cidade de São Luís do Maranhão amaneceu hoje com transporte coletivo reduzido. Motoristas, cobradores e fiscais iniciaram uma greve da categoria. Nesta manhã, apenas 46% do transporte circulou pelas ruas da capital maranhense. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário foi notificada pelo Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão sobre a determinação de que circulem na capital com pelo menos 70% da frota. Em caso de descumprimento, está prevista a multa de R$ 4 mil por hora descumprida. A categoria reivindica um reajuste de 16%, mais ticket e alimentação. E ainda falando de trânsito, um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém é a dificuldade para estacionar no centro da cidade. A falta de vagas é frequente. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para esse problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil. Eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa, fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias, a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui, não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mais 7,6. A 15 para as 8 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço, aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15 para as 8 não encontra mais vaga. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos sempre o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via, já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas e você dotar a cidade também de espaços de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E como vimos na reportagem, há muita dificuldade para estacionar nas ruas de Belém. Outra alternativa para os motoristas é procurar os estacionamentos privados e desembolsar até R$ 5,00 por hora para deixar o carro no local. Os valores variam, mas para estacionar no centro comercial de Belém, é preciso desembolsar no mínimo R$ 2,00 por hora. E a cada minuto excedido, você paga o preço de uma hora a mais. Para os motoristas, não há alternativa a não ser pagar. Às vezes tem que me arrumar, perco tempo, dificuldade para achar o local para colocar o carro e tem que se virar mesmo. Mesmo com chuva, sem chuva, é assim mesmo. A maior parte daqui é ponto de táxi. Tira muito aonde o pessoal estacionar e não tem muito estacionamento particulares aqui para a gente estacionar. É difícil. A falta de estacionamento é uma realidade comum na capital paraense. O centro comercial é um dos pontos considerados mais críticos. Por isso, existem centenas de estacionamentos privados. Para quem trabalha por aqui, eles são a única opção. Estou pagando mensal aqui para poder estacionar, ter o local certo já e evitar esse estresse, né? Porque isso aqui é um estresse, aqui é uma Babilônia, ninguém entende nada. Além da falta de vagas nas ruas, dos preços altos nos estacionamentos privados, os condutores ainda têm que lidar com as irregularidades no trânsito. Este motociclista usou a contramão, impedindo quem queria entrar no estacionamento. Esta vaga foi bloqueada com troncos de madeira. E aqui é complicado fazer a curva, porque o carro estacionou em local proibido. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Patrícia Nascimento sobre o cadastro único das empresas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O Pedro vai explicar para a gente hoje como funciona esse cadastro único de empresas. E você aí de casa que quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Pedro, o que é então esse cadastro? O cadastro é uma proposta, para efetivamente simplificar a vida. Não só das empresas que já existem, como daquelas pessoas que querem montar empresas. Notadamente, as micro e pequenas empresas. O que é que acontece? Hoje, toda empresa tem que ter um CNPJ, que é o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas toda empresa também tem que ter ou uma inscrição municipal, caso ela atue no segmento de serviços, ou uma inscrição estadual, se ela for comércio. Se for comércio e serviços, tem que ter os dois. Ou seja, governo federal, estados e municípios mantêm cadastros diferentes para uma mesma empresa, para um mesmo modelo de atuação. O que é a proposta? A proposta é unificar. Tem um número único, que seria o número federal, claro, que os estados fariam a adesão e as prefeituras também. Isso simplifica para o poder público, a fiscalização, porque as informações seriam mais fáceis de cruzar e facilitaria mais ainda para quem tem uma empresa na administração, a gestão, principalmente a gestão dos tributos e para quem quer abrir. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a média nacional é de 150 dias para abrir uma empresa. Tem estados aí que passa disso, chega a 180, 200 dias para abrir. Para fechar, como o próprio Afif Domingos, que é o secretário das micro e pequenas empresas do governo federal, ele mesmo diz que é impossível fechar uma empresa. É quase. Então, é simplificar a vida de todo mundo e, com isso, permitir a inclusão das empresas no simples nacional. Criar um único simples. Porque aquele programa da tributação, como o nome diz, simplificada, que ao invés de ter um simples estadual, um simples municipal, o simples do governo federal seria um único programa. Ajudaria, então, todas as empresas nessa questão do pagamento dos impostos? É, imagine, não só o pagamento, claro, a burocracia, mas o custo que isso gera. E o custo não é só dinheiro. Primeiro, o custo é tempo. Imagine uma pessoa que tem uma empresa com dois, três funcionários. Ela não tem um departamento financeiro para cuidar disso daí. O que é que vai acontecer? Aí o dono ou a dona sozinha tem que correr para um lado, vai na prefeitura, fica tomando o tempo, produtivo, que ele poderia estar pensando o negócio e desenvolvendo mais negócios e fazendo a empresa crescer, gerando empregos. Não, ele está envolto numa burocracia que não leva a lugar nenhum. Sem contar, aí vem o custo financeiro. Imagine uma empresa, essa mesma empresa que tem três funcionários, ela tem que pagar um contador. E o contador vai cobrar no mínimo, um salário mínimo, é a média. para uma empresa pequena, assim, desse porte, pesa muito. Então, é para simplificar. E se nós lembrarmos que a grande geração de empregos no Brasil vem das micro e pequenas empresas, são esses daí que a gente tem que ajudar. É um programa que faz sentido e inteligentes serão gestores estaduais e municipais que aderirem. Agora, só para as pessoas que estão em casa conseguirem entender, Pedro, para abrir uma empresa precisa passar por uma série de dimensões do Estado e apresentar uma série também de documentos. Explica um pouco como funciona esse processo. A impressão que eu tenho é que no Brasil o poder público, e aí vale para o Brasil inteiro, ele dificulta, ele tem prazer em dificultar a vida de quem quer empreender. Você tem uma ideia, em alguns países, em alguns estados, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Se você montar uma empresa na sua casa e a sua casa tiver 10 cômodos e você usar 3, a garagem para guardar o carro que você trabalha, a sala e mais um banheiro, são 3 cômodos e ela tem 10, 30% das suas despesas com aquele imóvel você abate da empresa. Ou seja, é feito para gerar negócios, para crescer. Então, a burocracia é muito grande. Quem já tentou abrir uma empresa sabe o quanto é difícil e é por isso que nós temos muita gente na informalidade, que as pessoas não conseguem, elas tentam, não conseguem, ou porque chega uma hora que ninguém tem paciência para continuar naquele sofrimento e às vezes não tem dinheiro. Chega uma hora que a burocracia consome aquele pequeno capital que era para iniciar o negócio. Está certo, Pedro. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Marcos? Ok. O estado do Pará voltou a gerar novos postos de trabalho formais no mês de abril. Nesse período entre admissões e desligamentos foi gerado um saldo positivo de mais de 3 mil empregos. Esse número representa um crescimento de 0,39% em relação ao mês de março. Os dados são do Diese Pará. Foi o melhor desempenho entre os estados da região norte. Outra informação segundo o IBGE a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo o IPCA passou de 0,78% para 0,58% no mês de maio. No setor de alimentação os números sofreram poucos reajustes. O tomate por exemplo que no ano passado apresentou muitas altas desacelerou de março para abril com números de 1,94% Já a carne bovina apresentou altas por conta do período de seca. O setor de bebidas teve destaque por conta da Copa do Mundo e teve sua demanda aumentada nos últimos meses. Em relação aos valores dos transportes o destaque é para a queda dos preços das passagens aéreas. Depois dos preços subirem 26,49% em março recuaram para 1,87% no mês de abril. De acordo com o IBGE o grupo de despesas pessoais também registrou taxas menores como por exemplo os serviços de manicure e cabeleireiro. Já o grupo de saúde e cuidados pessoais apresentou taxas maiores em relação a março com alta de 1,84% devido ao aumento nos preços dos remédios. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em educação e educação pública do Estado do Pará decidiu entrar em greve a partir da próxima segunda-feira por tempo indeterminado. Os municípios de Ananindeu, Abarcarena e Abaitetuba também já aderiram à greve. Em nota, a Secretaria de Educação de Belém informou que a remuneração do professor da educação básica no município é maior do que o piso nacional anunciado pelo Ministério da Educação. O Brasil é um dos países com maior taxa de impostos do planeta. Essa afirmação foi feita com base nos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O brasileiro precisa trabalhar 151 dias para pagar todos os impostos e tributos em 2014, comprometendo 47,33% de sua renda. Estes índices colocam o Brasil no nono lugar entre os países que mais cobram taxas de seus contribuintes. Em relação ao ano passado, o brasileiro precisou trabalhar um dia a menos para pagar os impostos, mas se for feita uma comparação com os índices de 10 anos atrás, as taxas comprometiam 36,98% da renda do brasileiro, que precisava trabalhar 4 meses e 18 dias para cobrir as despesas com os tributos federais, estaduais e municipais. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que extingue dívidas de até 10 mil reais de assentados da reforma agrária com a União. O perdão vale para créditos de instalação obtidos no âmbito do Programa de Créditos de Implantação que prevê financiamento para compra de material de construção e insumos para produção de alimentos nos assentamentos. O restante da dívida poderá ser renegociado com o INCRA. O governo brasileiro, a ONG de Conservação da Natureza WWF e outras parceiras anunciaram um investimento de 215 milhões de dólares para a preservação da Amazônia. O investimento será depositado em um fundo de transição que deverá garantir pelos próximos 25 anos o financiamento de 60 milhões de hectares de unidades de conservação. O fundo quer garantir a conservação de mais de 90 áreas protegidas na Amazônia. E você acompanha ainda nesta edição Santa Rita de Cássia homenageada em Belém. É possível barrar as publicidades que chegam em nossos celulares. Na série sobre os museus de Belém vamos conhecer o Museu de Arte Sacra. Amanhã será inaugurado o novo terminal hidroviário do Porto de Belém. O local deverá atender cerca de 60 mil pessoas por mês as novas áreas de embarque e desembarque de passageiros contarão com controle de raio-x e scanner para bagagens. O terminal também é dotado de sistema de som e sistema de vigilância com câmeras e telas que anunciam os horários de chegada e saída das embarcações. Os órgãos envolvidos com a regulamentação e fiscalização do transporte naval já estão instalados no terminal. O projeto também conta com estacionamento para 90 veículos. hoje é dia de Santa Rita de Cássia uma das santas mais populares do Brasil. Ela também é conhecida como a padroeira das causas impossíveis. Nesta manhã na paróquia de São José de Queluz em Belém houve uma programação especial em homenagem à santa. A tradicional procissão das rosas percorreu diversas ruas do bairro de Canudos. Os fiéis caminharam com rosas nas mãos o símbolo de Santa Rita conhecida por ser intercessora das causas impossíveis a padroeira atrai multidões. Fico muito emocionada todo ano eu participo da procissão com muita fé muito amor a Santa Rita. Santa Rita para mim é o dia de render graças a minha santa intercessora a minha advogada e de quem alcança sempre muitas graças estou aqui não só neste ano mas toda quinta-feira nas novenas todo ano dia 22 na missa na procissão é o dia de agradecer por tudo que ela me faz durante o ano e durante a vida toda. Para expressar a devoção os fiéis encontram diversas maneiras esta jovem se veste como Santa Rita. É uma promessa já há 12 anos que eu faço que a minha mãe que fez para mim essa promessa então estou cumprindo já há 12 anos. Em Belém a festa em honra a Santa Rita é realizada na paróquia de São José de Queluz uma tradição desde a década de 60. Santa Rita é agostiniana da mesma ordem que somos os frades que servimos esta paróquia. A devoção a Santa Rita veio para Canudos em 1960 quando nós assumimos o trabalho desta igreja estava lá na Cidade Velha era cultuada a mesma imagem era cultuada na Cidade Velha desde 1899 foi o ano que o bispo de então contou a igrejinha de São João para os frades agostinianos administrarem e com a vinda para Canudos trouxeram a devoção a novena que toda quinta-feira tem e aqui em Belém em Belém a devoção é aqui na igreja de Queluz A igreja lotada expressa o tamanho da devoção A devoção pela Santa é tanta que a paróquia dedica toda quinta-feira do mês as novenas de Santa Rita que acontecem sempre às 7 e 10 da manhã às 4 e meia da tarde e às 19 horas A história da Santa cativa os devotos e principalmente os religiosos Todo ano eu acompanho a professora de Santa Rita e a devoção também que eu tenho muito nela aí eu trago ela como assim uma pessoa que ela foi uma santa foi uma mulher também que sofreu e foi assim então ficou como Santa Rita uma religiosa também se tornou com a coroa e espinho e ela foi então perdeu o marido perdeu os filhos então para mim ela é assim uma santa muito uma santa dos impossíveis mesmo Neste sábado os membros da guarda de Nossa Senhora de Nazaré realizará uma ação social para os idosos no centro social de Nazaré próximo à Basílica em Belém a ação contará com diversas atividades serão disponibilizados os serviços de emissão de documentos palestras atendimento médico e assistência social e uma programação cultural para pessoas acima de 60 anos mais informações pelo telefone 4009-8400 as pessoas que não quiserem mais receber publicidades de operadoras de telefonia móvel através de mensagens de texto podem impedir o anúncio elas chegam a qualquer hora e tem conteúdos diferentes são ofertas sorteios promoções são publicidades das operadoras de telefonia móvel mas elas não agradam os usuários dona Márcia recebe diariamente esse tipo de mensagem e ela gera desconforto recebo sim bastante e chega a me incomodar porque inclusive eu já entrei em contato com algumas operadoras questionando isso e realmente não tive retorno inclusive até tem umas mensagens de pornô entendeu que vem para meu celular sendo que eu nunca assinei isso então eu acho assim um absurdo Daniel nem mantém as mensagens no celular o incômodo é tanto que ele as apaga incomoda até porque chega uma mensagem só para perder o nosso tempo que a gente vai olhar para isso que é uma mensagem que a gente está esperando mas não é só de operador a vez que propaganda falsa para a gente e isso incomoda a gente você acha justo essa regulamentação da agência nacional? acho você como cliente quer ser avisado se quer ou não? com certeza eu quero sim você apaga essas mensagens? apago Paulo Afonso também prefere apagar as mensagens e concorda com as medidas corretivas publicadas pela agência nacional de telecomunicações que diz que o anúncio só pode ser enviado ao usuário que optou previamente pelo recebimento Afonso o senhor recebe esse tipo de mensagem no seu telefone? recebo recebo isso lhe incomoda? incomoda bastante o senhor acha justo que as operadoras primeiro perguntem ao cliente se querem ou não receber essa mensagem? eu acho que deveria fazer isso todos os clientes o acordo é que todos os usuários de telefone amóvel receberão uma mensagem com texto por determinação da Anatel caso não queira receber a mensagem publicitária desta prestadora envie SMS gratuito com a palavra sair para o número o número será determinado pela operadora esta mensagem deverá ser enviada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto ao respondê-lo o usuário deverá receber uma confirmação da operadora de telefone amóvel quando não houver resposta do usuário um novo aviso será enviado dentro de 7 dias um procedimento que se repetirá por um mês e vamos conversar novamente com Pedro Loureiro que está aqui com Patrícia Nascimento falando sobre cadastro único de empresas não é isso Patrícia? isso mesmo Marcos no primeiro bloco nós explicamos aqui como funciona a abertura de uma empresa e o que é o cadastro único de empresas se você aí de casa quiser participar o número é o 4006-9211 e agora nós vamos explicar não é Pedro quais são os benefícios desse Simples Nacional o Simples é um programa como o nome diz para simplificar a cobrança de tributos de algumas empresas lamentavelmente nem todas podem fazer parte esse cadastro proposto pela Secretaria Nacional das Micro e Pequenas Empresas envolve mais do que simplesmente esse cadastro que já é um passo muito importante ele pretende unificar o Simples porque existe um Simples Nacional que é do governo federal mas os estados tem seus Simples que às vezes não batem então a ideia é criar um único programa de tributação no Simples que barateia drasticamente você tem uma ideia uma empresa quando sai do Simples às vezes quadruplica o seu gasto tributário e para unificar o cadastro é o primeiro passo mas os estados e municípios terão que também se ajustar por exemplo para o governo federal uma empresa ela é micro empresa se ela faturar até 360 mil por ano ela é uma pequena empresa se ela faturar até 3 milhões e 600 mil mas alguns estados esse valor é menor então você não consegue unificar exemplo Rio Grande do Norte já equiparou então uma pequena empresa no Rio Grande do Norte que é um estado pequeno é o mesmo valor é o mesmo valor do nacional 3 milhões e 600 de faturamento por ano já no Pará por exemplo é 1 milhão e 800 então imagine uma empresa que fatura 1 milhão e 900 mil ela pode ser uma pequena empresa com os benefícios da pequena empresa para o governo federal ela não pode ser para o estadual então existem alguns ajustes que devem ser feitos para que? para facilitar a vida da empresa não como uma benesse mas até para aumentar a arrecadação do estado porque a empresa legalizada com facilidade para pagar o imposto veja bem o imposto mais acessível para a empresa diminui a sonegação porque a sonegação a empresa que tem interesse em sonegar que não é o certo mas aquela que pensa nisso ela faz um estudo é melhor eu sonegar ou sai mais caro é melhor eu pagar esse imposto menor aqui ela vai pelo imposto menor então isso é bom para todo mundo então estar enquadrado no simples ou sair dessa categoria está relacionado à questão da proporcionalidade do que se produz também na empresa de quanto se fatura isso também o próprio empresário deve avaliar essa relação ele tem que avaliar por que? vamos imaginar um exemplo como o nome diz simples uma empresa que fatura por ano historicamente 3 milhões 550 mil o limite é 3 milhões e 600 para ela ultrapassar 3 milhões e 600 que ela vai perder alguns benefícios tributários inclusive ela tem que ultrapassar muito então muitas vezes ela percebe que o esforço comercial dela vai fazer ela passar de 3,550 para 3,650 ela retrai o esforço comercial porque não interessa porque o limite é 3 milhões e 600 então se ela passa um pouquinho ela ganha um pouco mais mas paga muito mais então não vale a pena então isso acaba inibindo a atividade o esforço comercial das empresas uma outra boa notícia é que os exportadores que não eram incluídos no simples existe uma ideia de criar o simples exportação seria o simples internacional isso vale para todos os tipos de empreendimento serviços produtos infelizmente não outra parte a parte final da proposta é incluir todas as atividades regulamentadas por exemplo uma agência de viagens uma agência uma corretora de seguros elas não podem ser incluídas no simples mas são empresas que tem uma margem muito pequena um risco muito alto mas não são incluídas nenhum benefício como esse então a proposta é colocar todo mundo que tem uma profissão regulamentada que tem uma atividade regulamentada incluir no simples então com isso seria um passo muito importante porque você não tem porque ter uma corretora de seguros não pode ser incluída no simples e uma outra prestadora de serviço bem similar ser incluída não faz sentido o número de funcionários por exemplo entra nesse critério de avaliação de simples ou outra categoria o critério básico é o faturamento mesmo e tem benefícios inclusive licitações públicas a micro empresa e a pequena empresa elas tem preferência no desempate isso é pode ajudar bastante uma empresa na hora de uma licitação de uma concorrência tá certo muito obrigado Pedro pela sua participação a gente lembra você de casa que na próxima semana nós estaremos falando de um outro assunto sobre economia aqui no nosso quadro com o planejador financeiro Pedro Loureiro se você quiser sugerir temas você pode ligar para o 4006-9211 Marcos obrigado Patrícia obrigado Pedro e agora nós vamos falar de capacitação profissional serão abertas amanhã em Mosqueiro as inscrições para cursos de arranjos florais e garçom para participar os interessados devem ter idade mínima de 18 anos ensino fundamental completo e apresentar a documentação exigida 50 vagas foram afertadas para o curso de arranjos florais e 25 para garçom as aulas ocorrerão entre os dias 26 e 30 de maio no dia do encerramento do projeto haverá uma ação de cidadania na praça da matriz do distrito mais informações pelo telefone 3771-5993 na reportagem de hoje da nossa série especial sobre os museus de Belém vamos conhecer o palácio Antônio Lemos um dos raros patrimônios edificados que mantém sua função pública original a repórter Larissa Cristina tem mais informações Marcos Zumabe foi criado em 1991 e fica no palácio Antônio Lemos construído no século 18 para ser sede do poder municipal de Belém vamos conferir na reportagem localizado no bairro da cidade velha no centro histórico da capital paraense entre as praças Felipe Patrone e Dom Pedro II o palácio é tombado pelas esferas federal estadual e municipal hoje é um dos raros patrimônios edificados que mantém sua função pública original o palácio Antônio Lemos foi construído no século XIX para ser a sede do poder municipal o prédio cedia o gabinete do prefeito de Belém a coordenadoria de comunicação social e o museu de arte de Belém as coleções vieram da Pinacoteca Municipal e do próprio museu criado em 1991 são obras são obras europeias e brasileiras que referem o período áureo da borracha com peças do mobiliário brasileiro objetos de interior e esculturas as salas para exposições homenageiam artistas que possuem obras no museu no Mabe ainda encontramos o auditório para a solenidade uma biblioteca especializada em artes visuais e ação educativa E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006 9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos na próxima edição até lá